Por que tu estás tão abatido, ó irmão? Teu semblante mostra que estás em aflição Crê que teus problemas hoje Deus vai resolver Tudo é possível ao que crer Deus tem contemplado os teus dias, tudo em fim Sabe o que tu queres e desejas conseguir Ergue a tua voz e canta o hino de louvor Canta o novo hino ao Senhor Pare de chorar, tenha fé em Deus Tudo é possível ao que crer Pare de chorar, tenha fé em Deus Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer em Deus Deus tem fé, se tu creres hoje o Senhor vai te atender Todo teu problema, teu gemido e tua dor Tudo está diante do Senhor Deus contempla tudo o que acontece com os teus E ordena a bênção quando a noite chega ao fim Faz brilhar, faz brilhar o dia onde existe a escuridão Traz consolo da tripulação Pare de chorar, faz brilhar o dia onde existe a escuridão Pare de chorar, tenha fé em Deus Tudo é possível ao que crer Pare de chorar, tenha fé em Deus Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Uma tocha acesa Eu sempre quisera ser Pra que onde eu esteja Eu seja um crente de poder Como brilho suave Quebrou cada luz Quero brilhar e reunir Como Jesus Quero brilhar como Jesus Quero brilhar Uma tocha acesa Eu quero ser Nas mãos de Deus Que o mundo veja Aonde eu for Em me ensinar Que há na cruz E possa crer Que eu não sou meu Sou de Jesus Um cristão exemplo Eu tanto quisera ser Exemplo nas palavras Nos gestos e no meu viver Eu quisera ser simples Tal qual nunca fui E sempre andar Por onde andou Por onde andou O meu Jesus Quero brilhar Quero brilhar Como Jesus Quero brilhar Uma tocha acesa Eu quero ser Nas mãos de Deus Que o mundo veja Que o mundo veja Aonde eu for Em me ensinar Que há na cruz E possa crer Que eu não sou meu Sou de Jesus Que o mundo veja Que o mundo veja Nos pés de Jesus a vitória é certa, serás vencedor Ainda que as lutas te queiram tragar, já não terás temor Nos pés de Jesus há descanso pra quem chora o pranto seu Há gozo inaudito nos pés de Jesus para quem busca Deus Nos pés de Jesus vitória terás O pranto e a luta e toda angústia pra longe se vai Nos pés de Jesus vitória terás Porque Jesus Cristo venceu este mundo e também vencerás Nos pés de Jesus há certeza de que a vitória virá Quando o crente chora o Senhor consola e o faz descansar O lugar mais certo pra quem é provado e não deixa a cruz É ficar esperando, gemendo e chorando nos pés de Jesus Nos pés de Jesus vitória terás O pranto e a luta e toda angústia pra longe se vai Nos pés de Jesus vitória terás Porque Jesus Cristo venceu este mundo e também vencerás A luta e toda angústia pra quem é provado e não deixa a cruz A luta e toda angústia pra quem é provado e não deixa a cruz Luta se preciso for com as forças que tu tens Luta se preciso for com as forças que tu tens Luta pois contigo Deus há de lutar também Só vence este mundo e por bravo lutador Revestido já estás na força do Senhor Só vence quem luta a batalha até o fim Foi assim que Jesus Cristo triunfou Só vence quem luta a batalha até o fim Confia e tu serás um vencedor Luta contra todo o mal que possa aparecer Tens contigo um general grandioso em poder Quem não luta nada quer perder Quem não luta nada quer perder os seus ideais Mas quem luta pela fé alcança muito mais Só vence quem luta a batalha até o fim Foi assim que Jesus Cristo triunfou Só vence quem luta a batalha até o fim Confia e tu serás um vencedor 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 Quantas provas passei Quanta angústia e dor O meu prando chorei ao Senhor Mas um dia a sua mão Para mim se atendeu Meu pedido o Senhor atendeu O Senhor atendeu Minhas súplicas Teve misericórdia de mim Hoje a nuvem passou E eu canto feliz Porque Deus fez comigo assim Quem me via tão só Amargando minha cruz Implorando nos pés de Jesus Não sabia que eu Tinha promessas de Deus E no tempo o Senhor as cumpriu O Senhor atendeu Minhas súplicas Teve misericórdia de mim Hoje a nuvem passou E eu canto feliz Porque Deus fez comigo assim Eu preciso de ti Mais e mais Tu és o aroma suave Que satisfaz Que satisfaz Tu és o aroma suave Do meu cantar Eu preciso de ti Eu preciso de ti E estou aqui E estou aqui Para mim o mundo tem sido cruel Mas tu és o amor Mas tu és o amigo perfeito E feliz Tu me deste a vida Tu me deste o amor É por isso que te atendo Oh meu Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Quando as lutas me cercarem Não, não te deixarei de seguir É por isso que eu estou aqui É por isso que eu estou aqui Eu quero o Senhor Sempre andar em teus caminhos Eu quero o Senhor Viver ao teu lado Sempre sorrindo Eu quero o Senhor Eu quero o Senhor Que me enjas do teu poder Eu quero o Senhor Eu quero cantar Com mais prazer Eu quero cantar Como cantam os passarinhos Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Como amam os pequeninos Eu quero chorar Como Jesus com Maria chorou Eu quero chorar Eu quero vencer Como venceu O meu Salvador O meu Salvador Eu quero cantar O meu Senhor Eu quero cantar Como Jesus com Maria chorou Eu quero vencer como venceu o meu salvador Eu quero cantar como cantam os passarinhos Eu quero amar como amam os pequeninos Eu quero chorar como Jesus com Maria chorou Eu quero vencer como venceu o meu salvador Eu quero cantar como cantam os passarinhos Eu quero amar como amam os pequeninos Eu quero chorar como Jesus com Maria chorou Eu quero morar como amam os pequeninos Só Deus me conhece e se compadece da minha aflição Só Deus me conhece porque mora dentro do meu coração Só Deus me conhece e sabe quem eu sou Contempla a minha vida, vê meu sofrimento e sente a minha dor Só Deus me conhece e vê minha aflição Somente Deus conhece tudo o que acontece com meu coração Só Deus me conhece e vê minha aflição 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 Só Deus me conhece mesmo quando alguém desprezo me quer dar O mais importante é que o Deus da glória ao meu lado está Só Deus me conhece e sabe quem eu sou Contempla a minha vida, vê meu sofrimento e sente a minha dor Só Deus me conhece e vê minha aflição Somente Deus conhece tudo o que acontece com meu coração Cristo nos deu uma fonte escondida Que qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida, de vida A água sairá, viva a manora da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nela os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos Imundos Que águas vivas não podem conter Água sairá, viva a manora da fonte que abriu o Senhor Água correrá Água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares Milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Já muitos homens gastaram dinheiro Nosso roteiro É o nosso roteiro Que para a fonte nos dá de guiar Água sairá, viva a manora da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares vinham, sempre sairá Um dia em aflição Tramei a Deus e Ele me ouviu Meu pranto enxugou e aliviou os sofrimentos meus Eu pude então notar que Deus está comigo aonde eu for Porque quando eu gritei, Ele escutou e veio me encontrar Só agora eu sei, só agora eu sei A oração vence tudo e chega ao céu Só agora eu sei, só agora eu sei A oração move o coração de Deus O poder da oração desfaz o mal e faz o céu se abrir E não há tribulação que a oração não possa destruir O crente que ora a paz, nem Satanás consegue o deter O crente na oração faz o inferno até estremecer Só agora eu sei, só agora eu sei A oração vence tudo e chega ao céu Só agora eu sei, só agora eu sei A oração move o coração de Deus Só agora eu sei, só agora eu sei A oração vence tudo e chega ao céu Só agora eu sei, só agora eu sei A oração vence tudo e chega ao céu